O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas revogou esta manhã a portaria que previa corte de gastos no Judiciário do Estado. A medida que chegou a ser anunciada pelo presidente em exercício há quase duas semanas, gerou polêmica e acabou suspensa temporariamente. A justificativa apresentada pelo presidente do TJ, Ari Moutinho, é que os cortes previstos na portaria dificultavam o funcionamento do Tribunal de Justiça. Ela pretende como finalidade precípua estabelecer um caos no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. E eu como presidente devo zelar pela boa prestação jurisdicional. A portaria foi publicada em diário oficial dia 15 deste mês pelo desembargador Rafael Romano, que na época ocupava o cargo de presidente em exercício. Cortes no número de estagiários e nas contas telefônicas do Tribunal estavam entre as medidas previstas. Eu tenho reduzido, e vocês vão confirmar nas planilhas que nós demos, que vem sendo reduzido alguns gastos. Agora eu quero dizer para vocês que o Tribunal não é um local de investimento. Aqui não é uma casa que visa lucro, você tem que fazer com responsabilidade os gastos, mas tudo dentro da previsão legal. Ainda de acordo com o presidente, Romano teria proposto a portaria para aumentar de 10 para 20 mil reais a parcela autônoma de equivalência, que é um benefício incorporado ao salário dos magistrados. Para favorecê-lo, não apenas ele, mas a todos os magistrados amazonenses, e ele sabe que nós não temos condições financeiras para isso. Legenda Adriana Zanotto